Olá pessoal, no vídeo de hoje você vai saber o que falou de Nora Santana, ex-mulher do jogador Daniel Alves. Mas antes de partir para o vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. De Nora Santana, primeira mulher de Daniel Alves, sua gente e mãe dos seus dois filhos, saiu em defesa do jogador, preso em Barcelona preventivamente enquanto responde por acusação de crime sexual. Em entrevista ao jornal espanhol Esporte, a brasileira, que ainda não viajou para a Espanha, afirma acreditar na inocência do jogador, apesar dos processos na justiça espanhola. Segundo a mulher, sua família vive um pesadelo nas últimas semanas, desde que a prisão do jogador foi decretada no dia 20 de janeiro. Daniel, de 16 anos e Vitória, de 15, filhos do casal também sofrem com a situação. Questionada se colocaria a mão no fogo por Daniel Alves, de Nora foi assertiva. Não só a mão, colocaria o corpo inteiro, respondeu. E acrescentou que seus filhos estão bastante afetados, que foram assediados no Instagram e tiveram que fechar suas contas, pois é uma situação que Ferry completou. Estão condenando Dani anteriormente, sem ter sido julgado. Daniel seria incapaz de desonrar uma mulher. Fui casada por 10 anos e o conheço há 22, afirmou a empresária. Acredita que o jogador seja inocente? Comenta aí!